No mundo da gente tem o céu por dentro e por fora Tem segundo, tem minuto, tem crepúsculo, tem aurora A gente sonha e planeja e Deus realiza na hora No nosso mundo de agora nosso grau é expressivo Se podemos fazer tudo num falso paliativo Até quem está distante assiste a gente ao fim Nesse mundo tem motivo pra tocar e cantar bem Pra ultrapassar de 80, pra ver se passa de 100 Conectado com o céu e com as estrelas também Nesse nosso mundo tem beleza e motocomia Tem doença, tem saúde, tem riso e tem alegria E a gente agradeça a Deus por ter pequimão Tem sonho e tem fantasia e sobra realização Mas a dupla é dependente da sagrada inspiração Pra girar de toda forma, sim, de toda dimensão Nosso mundo é a razão aonde estamos morando O seu plano de cada dia Uns com os outros ganhando E um campo e um computador Traduz o que eles foram chegando Nesse mundo eu vou levando a cruz vendida da vida Sempre buscando entrada pra encontrar a saída Sem me arrepender de nada trabalho de fronte a vida Nesse mundo existe a vida que dá dor e dá prazer Tem inverno pra plantar, tem o verão pra colher E uma pessoa disposta a condornar, tem o verão pra ser Num mundo que eu sei fazer da melhoria o que faço Pra brilhar como um da vinte, pra pintar como um picaço Eu vou com meu companheiro conquistando meu espaço Nesse mundo o que eu faço é abrir a minha igreja Sempre pensar positivo como muita gente pensa Tem Deus pra dar saúde e médico que cura o Deus Mundo de paz e decência, de paz, de riso e amor Onde a gente põe os versos, essência e pédala de flor Com frase de todo tipo e com verso de toda cor Nesse mundo tem amor e existe tristeza em paz Sempre tem alguma coisa pra seu peito consertar Tem os lábios pra sorrir e tem os olhos pra chorar Tem os lábios pra sorrir e tem os olhos pra chorar Coração da viola Nesse mundo tem escola, professor e passarela Tem uma mistura bonita Tem uma mistura bonita, tem a modelo tão bela E lá eu tenho essa minhola pra que eu possa tocar nela Mundo que a gente tem Mundo que a gente doela pra ganhar Pra não perder Existe Existe uma longa escada pra subir e pra descer E por tudo que a gente tem E tem que a Deus agradecer Nesse mundo tem prazer Nesse mundo tem prazer Tem brinde e tem ameaça Tem uma mistura Tem um fogo pra queimar 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 No mundo que a gente passa Prazer e percepção Mas a vida vale a pena Em uma eterna reunião O plano se realiza No sonho de uma paixão Nesse mundo tem pião Tirado do corredor Tem mulher e tem parceira E tem homem trabalhador E pessoa que senta um fogo pra curtir seu plantador Num mundo que eu santo a dor E toda a tristeza que sinto Sempre falando a verdade Fico triste quando minto Tento lutar e ser mito Pra fazer fama igual pinto Nesse mundo tão distinto Nesse mundo tão distinto A gente pode sorrir Nesse mundo tão distinto Tem cabeça pra pensar Poderá usufruir O microfone pra cantar E a rádio pra transmitir Nesse mundo que eu valdi Cantou o céu e a lua Foi embora Deu adeus Deixando a história sua A gente segue cantando Quanto nossa história continua Quanto nossa história continua Quanto Alguns períodos sorrindo Alguns momentos chorando Mesmo assim eu vou seguindo E a minha cruz carregando Aquele menino Que há dois mil anos Numa manjedoura Nasceu em Belém Veio ensinar Os seres humanos Amar uns aos outros Fazer só o bem Cresceu Cresceu sem orgulho Viver sem maldade Não teve riqueza Fortuna não quis Clamou por justiça E pregou a verdade Pedindo que o mundo Seguisse feliz Eu sei lá que possa Me faça um favor Acendei meu peito A chama do amor Foi advogado Foi advogado Das causas perdidas Dessuscitou mortos Multiplicou pão Deu visão aos cegos Salvou muitas vidas E fez na montanha Seu santo sermão Acalmou os mares Abrandou os ventos Grande multidão Ouviu sua voz Parábolas, mensagens E ensinamentos Milhares de exemplos Fechou para nós Estrela que passa Me faça um favor Acendei meu peito A chama do amor Para salvar a todos Foi crucificado Entre dois ladrões Humilde morreu Quem pediu justiça Foi injustiça A humanidade Pouco lhe entendeu Nós devíamos ter Nós devíamos ter a mesma humildade De amar uns aos outros Seguir a Jesus Respeitar o próximo E fazer caridade E fazer caridade Morrer como ele Nos braços da cruz Estrela Estrela que passa Que passa Que passa um favor Aceitei meu peito A chama do amor O novo milênio Chegou sorridente O mundo caminha Em busca da paz Os homens precisam Se amar Mutualmente Errar muito menos Viver muito mais As nossas crianças Precisam da vida Sem armas Sem drogas Sem ódio E rancor Cada criatura Reflita E dissida Se morre na guerra Ou vive do amor Estrela que passa Que passa um favor Acendei meu peito A chama do amor Estrela que passa Que passa um favor Que passa um favor Acendei meu peito A chama do amor Tenho saudade da casinha Onde eu nasci Onde eu vivi Com meus manos E meus pais Muitos conselhos De mamãe Eu recebi Papai ali Me ajudou Até demais Era amarela Nossa casa Ainda me lembro E todo mês de dezembro Papai Eu avava ela Depois mandava Convidar O nosso povo Pra passar Um ano novo Em nossa casa amarela Teve vontade De deixar o meu torrão Na intenção De conhecer meu país Papai choroso Deu-me a sua permissão Dizendo Dizendo Deus Faça você Ser feliz Tomei a benção Aos meus pais E abracei Meus irmãos Depois chorei Devonçado Na janela Saí em um último lugar Bem diferente Nunca mais vi minha gente Em nossa casa amarela Eu já pensei Eu já pensei em voltar pra meu lugar Para ir morar na mesma casa onde eu morei É que a saudade me pediu pra me voltar Para o mesmo canto que eu nasci e me criei Na mesma casa e morar não posso mais Que meus padres nem meus pais Que meus padres nem meus pais Não são mais os donos dela Como eu queria Como eu queria ter essa terra um pedacinho Pra fazer o meu lanchinho Juntinho a casa amarela Como eu queria ter essa terra um pedacinho Pra fazer o meu lanchinho Pra fazer o meu lanchinho Juntinho a casa amarela Minha vida é um romance de tristeza e ilusão Parece que o meu destino Vem me fazer traição E a esperança é perdida Quando eu conto a minha vida Dói em qualquer coração Já amei, já fui amado Já me vi bem satisfei Desfrutei a mocidade Já tirei grande no reino Desfrutei a mocidade E nunca pensei que a saudade Vinha morar no meu pé Com a noite do sábado Eu fui dançar no salão Avistei uma parena De uma linda peição A convidei pra dançar Senti o amor entrar De todo meu coração Eu perguntei a garota Se ela era comprometida Então a mim respondeu Nunca me dei fui querida Travamos uma amizade Que vem trazendo saudade Pro resto da minha vida Já decorriam cem meses A amizade da gente Mas o destino não quis Se nosso amor fosse a frente Veio a morte oferecida E carregou minha querida Que eu amava nunca mais Um dia eu fui avisado Que a garota adoeceu Foi o jeito que a casa dela Sabeu o que aconteceu Nessa hora de aflição Tava com lenço à mão Pegou o lenço e me deu Me disse Desenganado Pra meu mal não tem mais flor Vou ficar no cem de dentro Vou morar na sécula Despediu-se dos seus pais E deu adeus pra nunca mais E deu adeus pra nunca mais Essa é a hora que é mais pura Comigo guardei o lenço Que recebi da mão dela Roxo da cor da saudade Mordado em letra amarela Já perdi a esperança E hoje só resta lembrança Do amor que eu tinha ela Um álbum em mim e um be A letra do nome seu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando eu de mágoa chorava Meu triste pranto enxugava No lenço que ela me deu Quando eu de mágoa chorava Meu triste pranto enxugava No lenço que ela me deu Onde tem uma cenoura Com certeza tem coelho Onde tem marro vermelho Tem terra consoladora Onde tem um emissora Tem fone, tem gravação Onde tem você e João Tem festa de violeiro Onde tem gato Aquele corrida de marão E além da maquedada O que vale é põe no chão Onde tiver professor Tem um aluno aprendendo Onde tem alguém sofrendo Tem alguém sentindo dor No lugar que tem amor No lugar que tem amor Tem carinho E tem paixão E onde tem separação Tem tristeza e desespero E onde tem grande praquê E corrida de marão É a velha laguejada O que vale é põe no chão Onde tem um emissora Onde tiver um oferto Tem gente a agradecer Onde tiver um prazer Não precisa de galeta Onde tiver para certa Não precisa confusão E onde tiver um limão Nunca falta um cachaceiro Onde tem gato Aquele corrida de marão É a velha laguejada E o que vale é põe no chão Onde tiver uma enxada Tem um camponho da roça Onde tiver a mão grossa Tem uma luta pesada As vezes na madrugada Tem quem curte a solidão E onde quem sente paixão Recebe um abraço Um cheiro E onde tem gato Aquele corrida de marão É a velha laguejada O que vale é põe no chão Onde tiver um arroz Onde tiver um arroz Também tem alagamento Onde tiver sentimento Onde tiver sentimento Outro pra contar depois Onde tem carro de voz Tem carreira E tem camão E tem nossa programação Que vale balaneiro Onde tem gato Aquele corrida de marão É a velha laguejada Que vale é põe no chão Onde tiver um pastor Tem um padre Tem justiça No lugar que tiver missa Tem oração Tem amor Onde tiver cantador Tem poema E tem canção Onde tem inspiração Tem repente E tem dinheiro Onde tem gato Aquele corrida de marão É a velha laguejada O que vale é põe no chão